Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje, gente, é um pouquinho diferente Eu vim mais uma vez falar um pouquinho da minha loja online Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de maquiais e acessórios E também muito skincare também, porque nessa pandemia as meninas resolveram se cuidar mais Isso é um ponto positivo, sabe? Muita gente se cuidou muito na quarentena, porque estando escasa, tendo tempo, né? Então isso é muito bom, né? Aí eu comecei a vender muito mais skincare do que maquiais, só pra vocês terem noção E aí, gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todos os produtos que eu pedi neste mês de setembro Hoje, dia 30 de setembro, não sei se esse vídeo vai ir pro dia 30 ou dia 1º, enfim Vocês estão vendo aí, né? Mas hoje é o último dia do mês de setembro, eu vim mostrar pra vocês tudo que foi que eu fiz o pedido Pra poder trazer pra loja de diferente reposição Enfim, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Comenta aqui abaixo, tá bom? Se vocês querem ver mais alguma coisa relacionada à minha loja online Curte também, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal E bora pra esse vídeo Bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês o kit de pincéis que já esgotou, tá? Esse aqui já é de cliente já E é uma dica que eu dou pra vocês Às vezes a gente tem medo de pedir certas coisas, se for ser mais caros e não sair, enfim Mas, gente, sai, tá? Vocês não precisam ficar com medo, não Eu ainda tenho medo de algumas certas coisas Mas agora eu tô começando a ficar com menos medo E trazendo em maior quantidade mesmo Eu trouxe três unidades desse kit de pincéis aqui maravilhoso Olha aqui, gente Ele tem doze pincéis, ó Ele é da Maynes Gente, ele é da Maynes, tá? É uma marca muito boa de pincéis Ela é concorrente da Macrylan, enfim E agora eu vou falar pra vocês que tem pincéis melhor que a gente da Macrylan E existe sim, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês E aí, gente? Esse kit aqui vem doze pincéis Eu pedi três unidades e esgotou assim em dois dias, tá? Então o que eu falo com vocês Essas coisas vale a pena pegar e investir um pouquinho mais, tá? Outros produtinhos que chegou de reposição São as faixas de cabelo Que são a gracinha, né, gente? Vem nesses dois estilos aqui, ó Em listradinho E nessa outra aqui de estampinhas, ó Aí vem várias cores Essa aqui vem lilás, azul, verde, preto Aqui a mesma coisa, tá? Só trouxe essas duas Eu vou mostrar pra vocês, tá? Perdi Doze de cada Ou seja, vinte e quatro unidades Perdi também, gente, Curvex Porque aqui tinha acabado É uma coisa que não sai com frequência, tá, gente? Mas é bom ter Então sempre traz algumas unidades pra deixar de estoque Então essa daqui, rosinha, bem bonitinha Também veio, gente, cílios unitários Vendo esses dois tons aqui de cílios Olha que bonito Esse aqui é o vinte e quatro Ele é 5D da Mandala Muito bons os cílios da Mandala E esse aqui é o vinte e cinco Agora eu preciso fazer cílios menores Cílios mais naturais Porque muita cliente minha gosta Desses tipos de cílios mais naturais, sabe? Então eu preciso trazer Então veio duas Uma caixinha de casa Cada uma vem seis unidades É... Perdi também, gente Discos de algodão Esses aqui pra fazer skincare, sabe, ó As meninas estavam me pedindo muito Então eu consegui achar e trouxe pra elas Trouxe duas unidades Pra ver se vão trazer de uma vez só, né? Então ia baratinho também Então eles vão me trazer De reposição de bruma Ainda tinha três unidades aqui Aí eu pedi mais seis Vou deixar aqui Essa bruma da Palebrio, gente É perfeita, tá? Perfeita Prefiro ela do que o da Ruby Rose Sem contar que ela é mais barata, tá? Olha pra vocês verem Que lindo que fica o brilho Desse bruma Tem ela mate Tem ela em prada também Prada tem na loja Mas a dourada sai mais aqui na loja, tá? Então eu trouxe ela Reposição Também trouxe Primeira vez que eu trago Que algumas meninas estavam pedindo Era lápis de boca, ó Eu trouxe esse aqui da Safira Ele vem duas unidades Duas de cada cor É... Numeração de um ao seis É bem baratinho E eu trouxe Trouxe pouco Porque eu sei que não sai muito, tá? Também trouxe reposição Da melhor água micelar da vida Que é essa daqui da Pale Beauty Ela tem 250ml Vendo muito dela Então eu sempre trago É... Também trouxe pra experimentar Esse lenço É... Anti-acne Aqui, ó Da Isa Carey Nem sei como é que eu pronuncia Eu sei que ele reduz a anusidade da pele É... Previne cravos e espinhas também Ele é bem baratinho Vem 20 lenços nele, tá? É... É... Também pedi desse primer aqui, ó Pra... É pré-make Da Max Love Esse daqui, gente Ele é mais antiguinho, sabe? Bem mais antiguinho E... As meninas gostam muito Já vim falar muito bem sobre ele Então eu trouxe Porque eu já tenho aqui o... É... O antico aquelamento E tenho também a hidratante pós-make Aí esse daqui, ó E é super baratinho também E funciona, né, gente? O que importa é ser baratinho e funcionar E esse aqui funciona Também trouxe, gente Esse kit de navalho aqui, ó Muito bom Eu pedi... Primeira vez eu pedi 4 unidades Saiu assim, ó Em 10 minutos Saiu todas as partes Vocês acreditam? Então Aí eu resolvi trazer essa daqui Mais unidades, né? Porque saiu muito E ele é muito bom E é bem baratinho também É... Outra coisa que eu trouxe Que eu nunca tinha trazido pra loja É a famosa Foreo Ó Ela vem nesse plastiquinho aqui Aqui dentro tem o carregador dela Portátil, ó Trouxe 6 unidades dela É um bichinho caro, né? Mas algumas unidades também Tava pedindo E eu quis fazer Porque eu queria trazer também Como eu tô investindo mais na loja agora Então eu resolvi investir E eu trouxe dele É... Também chegou Veio também reposição Gente, se você não comprou isso aqui ainda Comprei É muito bom Ele é um hidratante serum E dá senha de vitamina C Gente, isso aqui vem de igual água Igual água Então se você ainda não tem Experimenta É muito bom Muito bom mesmo E aí eu trouxe reposição Porque eu tava custando achar Veio bastante unidades Acho que foi 20, se eu não me engano É... Outra coisa também Que sai muito E é super baratinho Super bom É os cremes hidratantes Da Belly Angel Esse aqui é de vitamina C E esse aqui é de vitamina E Com ácido hialurônico Vendo muito, muito aqui na loja também Esse combozinho aqui Ele é maravilhoso Ele é R$11,99 cada um, gente Muito baratinho Que eu vendo aqui, né R$11,99 cada Então vale a pena investir também Nos produtos da Belly Angel Também pedi Esse sabonete 2 em 1 Da Derm... Da Palae Beauty Que eu sou apaixonada Prefiro dele do que o da Dermatien Ele, gente, é make on and off Ou seja, ele é pré e pós make Então tudo nele O da Dermatien, por exemplo É um pré e um pra pós Então eu gostei mais desse daqui E ele é mais baratinho também Veio também a máscara de pepino Da Palae Beauty Os produtos da Palae Beauty, gente É barato e bom Então isso que eu queria Isso que importa, né Então eu trouxe esse aqui de pepino Veio também reposição da água termal Da Palae Beauty Vendo muito dele também Ele tinha 2 unidades Aí eu pedi mais 5 Mais 5 ou 6, se não me engano Que ele vende muito bem E pedi também essa máscara de esfoliação total Da Super Poderes Ela é muito, 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 muito boa mesmo Eu gostei muito do efeito que ela traz Ela não é aquele esfoliante carrascudo, sabe? Ela tem muita hidratação nesse esfoliante Eu gostei muito E baratinho também É... Outras coisas também que já faz tempo Que eu queria trazer reposição É esses dois produtinhos aqui da Quirave Que é o Demaquilante Facial E o Primer Toc Seco Gente, esses produtinhos aqui pro dia a dia, tá? Esse aqui então Você passa no algodão e tira toda a sua maquiagem Então é maravilhoso E o Primer vem pro dia a dia Eu gosto muito dele Eles são baratinhos Também trouxe esse hidratante da Senza Ele é de pêssego Gente, eu não gostei do cheiro dele de jeito nenhum Não gostei Achei super forte o cheiro de pêssego Realmente tem muito cheiro de pêssego Não curti muito Não sei como é que ele vai se comportar na pele Depois eu vou testar É... Também pedi esse lançamento aqui Da Bella Femme Gente, eu particularmente não sou fã da marca Bella Femme, tá? Mas eles estão começando a desenvolver na marca E eu tô começando a acreditar nela Esse Primer aqui é um doce Eu estou tá usando ele aqui agora E eu apaixonei com o efeito que ele traz Ele é um Primer, gente, em gel Não existe Primer em gel Esse é o primeiro E ele fixa muito bem na pele Hidrata a pele Tem um cheirinho maravilhoso Eu gostei bastante do resultado dele Também trouxe, gente, esse gloss volumoso da Palais Beauty Eu já testei na minha avó Minha avó tem lábios mais... É... É... Pequenos E ficou maravilhoso, gente Realmente funciona Trouxe também Três tipos de delineado Trouxe esse aqui em gel Da Ruby Rose Que ele é muito bom No último acabado aqui Eu quase não saio em gel, gente Mas como eu disse Tem que ser das coisas que é bom você tem, né? Esse daqui é o delineador em caneta da City Girls Ó Ele é bem fininho Olha aqui Pretinho também Gostei E também trouxe o lançamento da Palais Beauty Que é o delineador líquido Tá? Da marca É... Também, gente A minha avó, ela revende Avon E aí, tem alguns produtinhos da Avon Que eu gosto muito, particularmente Eu resolvi pegar alguns produtos Pra deixar aqui a pronta entrega na loja São esses sabonetes sem barras aqui Da Clean Skin É... Tem aquele outro que é o mais antiguinho Eu peguei quatro dele E já saiu todos Só ficou esse aqui É... Esse aqui é o de controle de brilho e pólos com carvão Aí aquele outro já saiu todo E ainda tem duas unidades Esse aqui Aí eu trouxe também Trouxe também É glitter, tá, gente? Glitter Esse aqui é um branquinho, ó Ele é lindo Vem preto, branco, prata, dourado São seis cores Aí eu peguei só esse aqui pra mostrar pra vocês Peguei também, é... Esses duas máscaras mais baratinhas aqui da Safira Porque tem gente que gosta de produto baratinho, né, gente? Bem baratinho mesmo Então a gente traz, ó, esse aqui é o aplicadorzinho dele Esse aqui é volume intenso E esse do azulzinho aqui é efeito boneca, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o aplicador dele É curvado, ó Aí eu trouxe também pra deixar de opção na loja A gente tem que ter essas opções Quem tem loja online e loja física também Tem que ter opções mais baratas Porque a gente atende vários tipos de público, né, gente? E aí eu pedi vários pincéis, gente Eu tava necessitada de pincéis Pedi vários porque eu tava sem nada, ó Ah, peraí que tem um bichinho aqui antes do pincel Que é a cola de glitter da Superpoderes, ó Tava sem nenhum na loja e eu trouxe É o produto também que não sai com frequência E eu pedi, gente, esse tanto de pincel aqui Da 7 Colors É uma marca de pincéis novos E os pincéis, gente, é de muita qualidade Muita qualidade Eu preferi eles do que a Macelan E eles são mais baratos também Então, um combo, né? Pedi esse pincel aqui que é ótimo pra fazer iluminação Pedi também esse pincel de esfumar aqui Que ele é menorzinho, tá vendo? Ó, gente, o acabamento desses pincéis são maravilhosos mesmo É... Pedi também esse aqui, língua de gato Ele eu conselho sempre com minhas clientes Pra usar as argilas sociais e as máscaras Não gosto de aplicar a base com ele, tá? Pedi o de pó Olha que lindo, gente Maravilhoso Pedi também esse de detalhes Que ele é bem pititico, ó Não sei se vocês vão conseguir enxergar Ele é bem pititico Pedi também esse outro de esfumar aqui, ó Que ele é mais gordinho Ele é mais cheio, né? Maior E por último, esse cabuca aqui de base Esse sim eu gosto de aplicar a base, gente São maravilhosos os pincéis e mais baratos também E pra finalizar, gente Eu pedi três cremes Niveas Porque as meninas estavam loucas pedindo Nivea Então eu trouxe São produtos mais caros também, gente Mas, como eu disse, vale a pena Eu pedi o hidratante noturno O nutritivo Esse aqui E o famoso de latinha, né? Que ele é mil e uma utilidades Aí veio os três da Nivea Tem mais antissinais Tem outros produtos também Que eu vou trazer a decorrer do tempo E esse, gente Foi os produtos que eu pedi Pra este mês de setembro Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Até o próximo vídeo Se você tem sugestão de vídeos sobre loja Sobre a minha loja Deixa aqui nos comentários Que eu vou, com certeza, fazer pra vocês Um super beijo Fique com Deus E tchau, tchau